Bom dia, pilueiros do YouTube! Tudo bem com vocês, galera? E aí, como vocês estão? Fala pra mim! Nós estamos numa correria danada. Logo no início, já quero dizer, galera, vagas esgotadas para o evento do encontro de viajantes que nós estávamos nos organizando, agora para o feriado de 7, 8, 9 de setembro. Vagas esgotadas, não tem mais vaga, tá? A pousada parou de fazer reservas. Eles tinham me liberado 130 vagas, já estamos em 210 vagas. Não tem onde colocar mais carro, onde colocar mais motorhome, onde colocar mais barraca. Não adianta a gente colocar lá 500 veículos e não ter estrutura para servir vocês. Então, o nosso pensamento, o que a gente coloca em primeiro plano, é a segurança e o conforto de cada um de vocês. Ou seja, com água, com energia, com banheiro, com infraestrutura do local, tá? Então, foram encerradas as inscrições no dia 28, tá? Não tem mais vaga, então se você não fez, infelizmente, desse encontro não vai ter como você participar. A gente veio falando desde o começo, pessoal, faz inscrição, faz inscrição. Para vocês terem uma ideia, de segunda-feira para cá, foram mais de 80 inscrições. Então, assim, foi muito rápido. O pessoal foi deixando para a última hora e foi muito rápido. Então, não tem mais vaga, infelizmente. Mas vai ter um próximo encontro. Nós já estamos arrumando um lugar bem legal para fazer esse encontro. Logo eu vou estar colocando para vocês. Só estou esperando, rapaz, acabar de organizar o espaço, a infraestrutura de banheiro e energia para nos dar um ok, para a gente já divulgar o local desse próximo encontro. Em breve, talvez já vai ser agora, no mês que vem, no mês de outubro já, tá? E fica ligado nas redes sociais, no Instagram nosso, no Facebook nosso, no nosso grupo de WhatsApp, tá? Que daí a gente coloca tudo lá. Porque às vezes a gente não consegue mandar vídeo para o YouTube. O YouTube é mais complicado a gente dar os recados. Então, fica nessas redes sociais que lá você fica sabendo de tudo, tá? Então, mais uma vez, foi esgotado, gente. Então, tipo assim, ah, mas eu vou lá, eu vou ver se eu consigo entrar. Pessoal, não é comigo, não é a família Piluá. A família Piluá apenas organizou o evento. A responsabilidade da reserva do pagamento é tudo com a pousada, tá? A gente já deixou eles responsáveis por isso, tá? Então, foi esgotada. Mas em breve já vai ter um outro evento. Eu vou deixar a foto aqui desse próximo evento, para deixar vocês com água na boca aí. Tá? Em breve eu falo a data deles certinho. Beleza? Então, você que vai em uma boa viagem, nos vemos lá no dia 7, no dia 8, dia 9 de setembro. Se você que vai e não está no grupo de WhatsApp do encontro, me manda, me manda o contato. Se eu me chamo no WhatsApp particular, que eu vou deixar o telefone aqui embaixo. Me chama no meu WhatsApp, que eu vou mandar o seu WhatsApp para a pousada. Assim que a pousada confirmar a sua reserva que já está lá feita, eles já te colocam no grupo. Porque o grupo é a pousada que está adicionando o pessoal da reserva. Beleza? Então, foi esgotado. Graças a Deus, vai ser um sucesso. E nos vemos lá. A galera que vai aí, nos vemos lá no dia 7, dia 8 e dia 9 de setembro. E vamos mostrar tudo isso para você. Para a galera que não foi. Para a galera que estava pensando ir. Ah, eu ia deixar para a última hora, não vou conseguir ir mais e tal. Nós vamos mostrar tudo para vocês. Para no próximo evento, a gente fazer um evento maior. E você conseguir fazer a sua inscrição. E conseguir estar lá com a gente, fazendo uma grande festa. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Até a próxima. E um bom dia que agora é de manhãzinha. Que já é quinta-feira hoje? Quarta-feira? Nem sei que dia que é hoje. Eu sei que é de manhãzinha. É quarta-feira hoje. Não, é quinta. É que o Caio gritando. É quinta-feira hoje. Quinta-feira. Então, vamos embora. Falta apenas sete dias para o grande encontro. Vamos embora. Já falei demais. Tchau. Tchau.